Música Bom gente, eu como mãe de segundo filho, se tem uma coisa que eu recomendo muito é o seguinte Cuidado na hora de fazer aquela lista de enxoval muito cheia de coisas, porque a gente não usa nem a metade Acaba sendo quase que um desperdício assim, dá muita vontade de comprar muita coisa fofinha Mas pensem nisso com parcimônia, até porque, e eu acho isso de uma inteligência, uma consciência tão mais moderna e sustentável Hoje em dia a gente tem que valorizar as trocas, então olha aqui, eu ganhei duas sacolas de roupa de uma amigona minha Que já tem dois meninos, então eu acho que ela não vai para o terceiro E passou umas peças que eu nem vi ainda, mas só para vocês terem uma ideia Coisa bonitinha, porque os bebês eles usam tudo tão pouco e crescem tão rápido Que não dá nem tempo de estragar Então, olha o chapeuzinho, que coisa mais fofa Tem muita coisa amada aqui, gente, olha aqui Olha aqui, esse aqui eu vou dizer que fui eu que trouxe para ela Olha só que legal, que amor E está voltando para mim, né, por causa do Henry Então, cuidado na hora de fazer a lista, tá? E conversem com outras mães que tenham roupas também tão perfeitas, em ótimo estado Mal foram usadas, então por que não trocar? Fica aí a nossa dica sustentável de mamãe Tchau! Tchau! Tchau!